sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos antes de verem agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo um comentário se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho muito obrigada confiram a seguir ele vai ali cinco minutos cleide vim aqui pegar as roupichas do próximo material da coconut gente tem tanto casaco lindo em cantinho tá tudo a loja cleide olha eu seguro ela mas ela olha onde é que ela tá o pai pega pega chatinha eu e o bernardo a gente sai para resolver coisa e a gente falou assim olha vamos vamos sempre levar a de dia agora hoje diva a diva tá no restaurante madeirense ó bebe uma ponchinha normal ela tá num dia comum dela não sabe bem tranquila graças a deus só não se passa nada aqui oi gente oi gente olha que legal essa ideia aqui de uma cama e os cachorrinhos ficam embaixo isso aqui também só serve para o cachorrinho que gosta de dormir em cama né que a cleide maria não dormiria e a era saudável chega para todos e lá vamos nós vocês sabem a máscara rosa que eu sempre uso quando eu tô com enxaqueca é só pesquisar isso aqui ó vocês acham aqui nesse mercadinho que eu tô tem e resolve muito geladinho mas é só pesquisar assim na internet tem em todo lado para comprar oi gente olha que curioso hoje de manhã tava passando aqui por lisboa e aí eu vi um outdoor da do novo filme da moana e eu falei assim ué não é o novo filme da moana porque eu olhei embaixo tava vaiana e eu assim ó de bernardo mas a moana que se chama vaiana e ele não sei porque não conhecia o filme que mundo eles ele tá mas ele não conhecia ele falou assim não sei e aí até coloquei lá no twitter e uma seguidora me respondeu porque por um conflito de interesse de marca e outras coisas também o nome em alguns países da europa e aqui em portugal né é se chama assim agora eu tô super curiosa pra ir assistir ao filme é e escutar a personagem ser chamada de baiana que eu acho que deve ser um novo filme deve ser uma nova experiência porque a personagem tem outro nome deve ser muito engraçado e aí gostou do vídeo então deixa seu like comenta e se inscreva no canal